Bom dia meus amigos, hoje vamos fazer um vídeo rapidinho aqui também Esse outro vídeo vai ser rapidinho só pra vocês verem como que essa máquina aqui é boa Eu já vi máquina boa, mas um vídeo desse aqui eu nunca vi não Isso aqui é máquina boa, porque é máquina de fazer dinheiro É máquina boa pra fazer dinheiro Vamos largar esse aqui Vamos fazer dinheiro gente, me ajuda aí a fazer dinheiro gente Me ajuda aí, vamos fazer dinheiro Assista esses vídeos até o fim Se você assistir já está me ajudando Só de você assistir você está me ajudando Deixa a propaganda rodar, deixa a propaganda rodar É... A propaganda é a aula do negócio A propaganda ninguém sabe O André É, deixa a propaganda é rápido Aqui vou dobrar a maça Vou dobrar mais uma vez 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 Olha que coisa linda A máquina deu fazer dinheiro A máquina deu fazer dinheiro Olha que coisa linda A máquina deu fazer dinheiro Olha que coisa linda Tem um dinheiro mais rápido que esse Tem poupança mais rápida que essa Eu comecei a fazer Eu comecei a fazer uma máquina Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa que pensa aqui ó, deixa eu botar aqui meu, olha aqui, olha aqui, olha aqui, deixa eu puxar o papel aqui também, com frio esse papel não pode perder nada, e a máquina vai fazer dinheiro ó, dobra aqui as cofras aí, 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 ó, 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 aqui vem um passo ó, 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 da uma firmada nela aqui pra ficar 10 ó Olha que coisa linda Esse vídeo aí vai ser pequeno Deixa eu entender se você enrolar só uma roça aí E você se vira aí Espera Se vira aí Espera Fica esperta Fica esperta aí Fica esperta para essa marca fazer dinheiro Olha Aqui você faz de 100 a mil reais por dia Olha Olha De 100 a mil Só depende do que você querer Aqui a certeza Que você faz de 100 a mil reais Olha Olha Você feita ela assim Olha Está pronta De 100 a mil reais por dia Você quer ou não quer? Não quer é trabalhar na roça Não Deixa eu não ganhar nada Olha Sobrou 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 Olha 32 a mil reais por dia Estou fazendo com 32 Estou fazendo o máximo Agora põe na balança Não sei se você está vendo a balança Deixa eu ver se dá para ver a balança Olha para lá na balança Olha a balança lá Balança e a seladora Olha Olha aí Preta atenção Preta atenção aí O vídeo está com 10 minutos Já vou finalizar ele Olha a seladora Balança aqui Está vendo aí Vou cortar um pedaço Com muito grossa a massa Com muito Pesada Olha A massa tem que ser despesa Aqui 1,270 Tá bom Está aqui Deixa eu ver a ponta Ponta Chega aqui Não posso ter esse fênis de crescer demais Esse vídeo de ser pequeno Olha aí Olha que beleza Olha que beleza Gente Olha Tem que saber até botar o plástico Ela enrola Agora eu vou selar Olha a seladora A seladora é da hora 25 reais Está aqui 25 reais Graças a Deus Obrigado Meu Deus 25 reais Fabrício De 10 Em 10 minutos 25 reais É mais que fazer de ano Então está aí Você que está chegando agora Escreve no meu canal Ative o sininho E marque todas Tá bom Fique com Deus Tchau Tchau